Como a gente está vendo agora, né? Então, na sabedoria de que o ego é um poder, é uma força muito potente aqui na Terra, essas concepções espirituais concebem que é preciso amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Ou seja, nós sabemos que nós nos amamos. Às vezes nós nos amamos nos mutilar. Então, sabendo disso, talvez algumas pessoas nasçam como irmãs, nasçam como filhos, como pais, porque se odiaram em outras vidas, se mutilaram em outras vidas e podem tentar cicatrizar esse aspecto. Agora, pensando camiozianamente, ateisticamente, é o caos completo, né? Aí é gratuito. Então, quem se aventura na nau, quem entra na nau do amor, na canoa do amor, e entra no oceano trêmulo da paixão, sabe que está fazendo isso por sua própria conta e risco.